E oi galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Plague Inc. Pessoal, vamos jogar novamente o nosso cenário oficial Peste Negra, galera, sim. E hoje eu tô, velho, tô sentindo positive vibrations, eu acho que a gente já tá aprendendo várias técnicas iradas. E eu acho, eu acho que hoje vai dar pra ganhar. De hoje uma vez a gente perdeu por causa de apenas três ilhas, e hoje vocês sabem por que a gente vai ganhar. Porque quem, sabe, o mundo inteiro vai pegar a sua irmã, velho. Sim, é isso mesmo, as pessoas do mundo inteiro vão pegar a sua irmã. Então é por isso que eu acho que vão, o que a gente vai ganhar? A sua irmã aquela gostosa vai pegar o mundo inteiro. Bom, beleza. Da última vez tivemos problemas com essa ilha da África, né? Ah não, Madagascar não, o problema foi Islândia? Não, foi aqui ó, foi Caribe, né? Caribe foi um problema. Caribe é um país quente, pobre. Cara, eu acho, algumas pessoas disseram pra eu começar do Canadá, certo? Eu achei uma boa até começar do Canadá, disseram que não é uma boa ideia. Mas eu prefiro começar a arriscar por essa ilha do Caribe, que me deu dor de cabeça, então faço questão de destruir ela hoje, ok? O Caribe é um país úmido, quente, rural e país pobre, beleza. Então a gente vai começar por ele, vamos esperar juntar uns pontinhos. E o que a gente vai fazer na real mesmo? A gente vai tentar, peraí, vamos só pegando os pontinhos aqui. A gente vai tentar começar por gado, aumentar a resistência ao calor, espalhar pela água e por pombas, galera. Eu vou evitar a transmissão pelo ar, pelo menos no começo. A pelo ar destrói um país muito rapidamente, eu não vou conseguir perceber isso, mas se espalha pouco pelo mundo. E o que eu quero fazer é me espalhar mais rapidamente pelo mundo. Então vamos começar colocando aqui a transmissão por roedores, certo? Depois a gente vai colocar por gado, por pombo, colocar a habilidade pneumônica e espalhar essa bagaça pela água. Vamos ver quanto tempo a gente demora pra começar a fazer alguma coisa aqui. Por enquanto sua irmã contamina centenas, a sua irmã contaminou centenas no Caribe, aumentando a chance de que uma pessoa contaminada contamine uma pessoa saudável. Vamos ver se agora vai. Nova doença preocupante foi identificada. Beleza, país pobre, normalmente tem algumas equipes médicas que identificam, mas eles não correm atrás da cura, certo? Beleza, temos 18 pontos. Vamos começar a transmitir por gado. Ok, logo... Ah, resistência a frio, acho que eu já vou colocar também, certo? Porque estamos começando num país quente, ela vai conseguir se espalhar tanto pra cima quanto pra baixo. Sua irmã contamina milhares, velho. As pessoas estão se contaminando muito rapidamente. Pessoas vão vir tirar férias aqui no Caribe e vão se ferrar. Eu preciso realmente colocar. Controvérsias em debate universidade. A grande controvérsia a respeito de uma discussão universitária sobre o se que é justo, blá, blá, blá... Tá, foda-se. Tô cagando porque as pessoas estão discutindo na faculdade, o importante é que elas expulsam uma cara uma da outra. Ok, vamos colocar agora a pombinha, certo? Pra sair aqui desse país e a gente vai mandar a próxima, então é a habilidade aqui, ideumônica. O Caribe começa a trabalhar na cura. Grande bosta, se o Caribe trabalha na cura, ele precisa de 150 anos pra fazer alguma coisa. Continue. Sintoma de erupção modificado, ou seja, erupção vai espalhar mais a doença. A gente, ó, já era o Caribe, moleque. Meu Deus, tá indo muito rápido e não tá espalhando pelo mundo. Opa, já saiu um barquinho aqui e já fomos pros Estados Unidos. Era o primeiro álbum mesmo. Era o primeiro álbum, né? O Caribe fechou os portos. Beleza, mas antes de fechar, então oficialmente, sai um barquinho infecta porque eu não investi em nada, né? Já estamos nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem um fluxo muito alto de aviões e barcos. Então a gente precisa realmente começar a investir aí em sintomas cistos modificados, beleza? As pessoas no Caribe estão começando a morrer muito. O Caribe está completamente desabado, né? Eu acho que isso é ruim pra gente, esse papo. Vamos transformar em praga pneumônica. A próxima ideia é transmitir pela água e pelo ar. Eu não coloquei sintomas ainda, daqui a pouco eu coloco alguns. Sua irmã está contaminando mais países, beleza. A hora que der esse aviso é a hora que ele começa a se expandir loucamente ou começa a ganhar pontos de DNA loucamente também, né? E aí é a hora que a gente precisa, mano, devastar o mundo, velho. Colocar um infectado em cada país. 1% da cura encontrada, ó. Já estamos dominando aqui o México, né? Nossa, mano, a hora que a doença vem, ela arrebata o país, mano. É absurdo. Eles já estão fechando os aviões, o que a princípio não me afeta muito. Beleza, vamos começar a transmitir pela água. 4% da cura. Eita, porra, quem está procurando? Caralho, 2 anos pra cura, moleque, cara. A gente precisa dificultar a infraestrutura esse meio genético. Colocamos espirro sem gastar DNA, isso é ótimo. O espirro não é letal e espalha muito rapidamente. Beleza, a gente precisa aumentar a dificuldade para achar a cura. Antes de qualquer coisa, eu preciso colocar resistência a remédios e endurecimento genético a 10 pontos. Já vou conseguir, já 10 pontinhos. Beleza, já fomos pra dois países. Endurecimento genético, 1. Assim que possível, eu faço 2. Pesquisas recentes mostram que países úmidos estão ficando significativamente mais úmidos devido ao aquecimento global. Isso é ruim pra gente. País úmido, a doença se espalha mal. Ó, tamo pegando o mundo inteiro. Lindo isso, lindo, 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 lindo. Então vamos fazer a transmissão pelo ar agora. Transmissão pro pomba nível 2. Tenho 14 pontos de DNA. Eu vou juntar um pouco pra fazer um endurecimento genético e uma resistência a drogas. E o resto dos sintomas vai evoluir sozinho, a gente não vai mexer em sintomas ainda. Viu um naviozinho saindo por ali. Eu quero chegar nas ilhas, velho. Antes de começar qualquer coisa, eu preciso chegar nas ilhas. O pessoal me deu dica, falou que pomba é o jeito de chegar nas ilhas. E água, né? Então água 2. Ar 2. Eu preciso colocar algum sintoma que libere isso aqui. Eu não lembro o que libera aquilo ali, mas tudo bem. O gene foi manipulado. Isso é uma bosta, porque agora a pesquisa vai ser rápida pra caramba. A gente vai ter que colocar aqui o nosso primeiro ponto. Mas, aliás, o nosso segundo ponto é endurecimento. Eita, 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 eita. Eu não tô conseguindo clicar em tudo. Ainda bem que o jogo pausou. Caribe caiu já, velho. 55. Beleza, mais um pontinho aqui então agora de embaralhamento. E medicação, ok. Eu preciso dar um jeito de chegar em ilhas, velho. Eu não tô dando jeito de chegar em ilhas. Isso tá me deixando preocupado, mano. Deixa eu diminuir a velocidade um pouco. Vamos ver os países que ainda não pegaram. Ó, tem um monte de países aqui, ó. Nova Zelândia, Nova Guiné, Filipina, Sudão, Madagascar. Muitos países ainda não pegaram. Pra isso, eu vou colocar um pouquinho de resistência ao calor. Beleza. Eu preciso que se espalhe melhor isso aqui, cara. A gente vai, então... Mano, aqui tá bom, né, velho. Não tem muito o que fazer. Eu vou colocar bomba nível 2 e gado nível 2. E torcer pra, de alguma maneira, a gente conseguir chegar nas ilhas. Ó, os navios estão todos infectados rodando. E o porto e o aeroporto desses lugares ainda estão abertos. Mas eu não tô dando sorte de nenhum navio ir pra lá, ó. Um naviozinho pra cá. Pesquisa global focada na cura. A gente precisa fazer um embaralhamento genético cabuloso. Eu acho que eles vão achar a cura. Acho que dessa vez a gente vai perder por causa da cura, velho. Vai lá, garoto. Vamos lá. Cura 50% completa. A gente vai mandar embaralhamento genético agora nessa bodega. Resistência a medicamento. Depois a gente vai dar o embaralhamento genético reforçado, mano. Vamos lá. Os países já estão fechando os portos, mas mantendo os aeroportos. Conseguimos mais um sintoma na faixa. 27 pontos. A gente tá se espalhando pelo mundo freneticamente, mas ainda não chegamos onde a gente quer que que são as ilhas, né, ó. Tipo, Groenlândia já fudeu. Não dá mais pra entrar. Ai, caramba. A gente tá se espalhando muito rapidamente pelo globo, mas estão sobrando muitos países sem a doença. Tá, a cura tá 75% completa. Eu vou dar embaralhamento genético reforçado nível 1. Preciso de 36 pontos agora. Simbora, vai. Sintoma de hipersensitividade modificado. Não vou mexer em sintoma. Ela se desenvolveu sozinha a doença. 72% da cura, ponto de DNA, ok. Não estamos conseguindo entrar nas ilhas e não vou conseguir entrar mais. Tem alguns navios e aviões infectados voando ainda. O presidente dos Estados Unidos ficou doente. A gente não entrou nesses países e a gente não vai conseguir entrar. Esse é o ponto. Cortaram toda a movimentação global, ó. Então os países que não têm a doença já não vão mais pegar. É só questão de tempo pra se envolverem uma cura e salvarem aí, mano. Ó, pessoas doentes não ficam mais doentes. Esse é o grande problema. É por isso que eu não vou ganhar mais uma vez. Eu vou tacar... Ai, ai. Sim, a real é que já era, né? Eu precisava ter feito esses ônós extremos aqui, ó. Olha, isso aqui é o que eu precisava evoluir antes de tudo, mano. Se eu tirar sintoma agora, eles vão desenvolver a cura. Então, cura 95% completa. Eu acho que é questão de tempo até a gente perder, né? A gente foi bem nessa, velho. A gente tá indo muito bem em todas, ó. As pessoas que estão doentes não estão ficando mais doentes. Então é o seguinte, velho. A gente já perdeu mesmo. A gente vai inventar... A gente vai emendar outra tentativa aqui. Pode ir pro menu principal. Vamos já emendar outra que eu tô na empolga, garoto. Hoje é dia. Hoje é dia de infectar as pessoas com... Deixa eu ver. Eu pedi pro pessoal dar ideia. E o pessoal colocou... Aqui, ó. Acabei de ver uma. Peido seco vai ser o nome da doença. Peido seco vai infectar a porra do mundo. As outras pessoas me deram dica pra começar pelo Canadá. Eu tive problema de novo com países... Com ilhas, cara. Esse que é o problema. Bom, eu vou começar pelo Canadá agora. Que eu tive muitas boas dicas. Falando que começar pelo Canadá é uma boa ideia. Sim, bora. Nível 3 o tempo inteiro de velocidade. Vamos subir uns pontinhos. Vamos melhorar essa doença rural pra caramba. Então eu quero passar por todos os bichos possíveis. E vamos torcer pro pessoal não descobrir. Depois a gente tem que passar por navio também. Navio é fundamental, né? Vamos ver aqui se eu já consigo colocar a transmissão pro ratinho, né? 10 esponjas pro ratinho. Mano, rato. Rato, pombo e vaca vai passar essa doença. A gente vai criar os nossos agentes do mal, velho. Peido seco de bicho. Mas eu preciso ganhar mais pontinhos aqui no Canadá. Pra gente dar esse rush, mano. Não é possível que a gente não vai ganhar esse cenário nunca na vida. Nossa, as pessoas não estão ficando infectadas, velho. O Canadá é muito foda. Aê, festival do amor em Canadá. A galera vai se beijar. Agora vai virar inferno. Beleza. Já acharam a doença, certo? Ó, uma equipe no Canadá identificou uma nova doença chamada de peido seco. A gente já vai espalhar por ratinhos, depois por pombinhos, depois por vaquinhas. Essa é a ideia. Simbora. O Canadá é urbano, rico e frio. O Canadá começou a trabalhar na cura. E o Canadá com a cura precisa de 60 anos, né? Não é um país pobre. Mas a ideia é que o Canadá vai ser dizimado. Então vai ser um país a menos para liderar esforços globais em busca da cura. Vai ser o primeiro país a ser dizimado, né? Essa porquê... Essa doença não tá espalhando, velho. As pessoas estão se mantendo vivas por causa do remédio. Merda. Gado, vai, bora. Tem que exportar esse bicho para algum lugar, mano. Vamos ver se um começo lento vai gerar um resultado melhor no futuro, mano. Sintoma lesões na pele modificado. Isso ajuda a espalhar a doença. Pouquíssimos infectados, mano. Pouquíssimos. Se o Canadá quiser, ele erradica a minha doença. É que assim, antes dele fechar o porto ou alguma coisa, a doença vai se espalhar. Isso é inevitável, né? Beleza. Vamos, gente. Vamos, gente. 41 pessoas infectadas. 42. Infecta, cura, morre. Infecta, cura, morre. Preciso ganhar pontinhos, colocar a pombinha, pensando em se começar a se espalhar, galera. Acalma, com paciência, porque a hora que vier também vai ser cabuloso, mano. Preciso de 14 para a pombinha. Vai, simbora. 41% da cura identificada. Eles precisam ainda de 60 anos. A doença não é preocupante. Isso é bom. Isso é bom porque eles ainda não estão caçando a cura loucamente. Eu estou infectando mais do que matando. Ganhei um pontinho por causa do tempo. Agora a gente manda a pombinha aqui. Demorou, precisamos colocar a habilidade nisso aqui, mano. A gente precisa colocar a resistência a drogas e os caralhos, né? Simbora, vai. Sintoma cisto modificado, ok. Tudo que ajudar a doença a se espalhar para mim está bom. Está matando muito e está infectando pouco a nossa doença, né? Beleza. Está infectando mais do que matando por enquanto. Nossa, que demora, velho. Caraca. Caraca, mano. Preciso dar um novo programa para ajudar países pobres. Beleza. Whatever. Foda-se. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Estou matando muito, velho. No Canadá e estou infectando pouco, mano. Uma hora isso aqui tem que... Essa doença tem que estourar uma hora, velho. Essa é a real. Quanto custa para colocar aqui praga pneumônica? 15 pontos. Eu vou ter que colocar, mano. Aqui não está saindo. Não está avançando essa doença pelos bichos. Eu acho que eu precisava ter espalhado por bicho só se fosse um país rural, né, mano? Hiper-sensitividade, ok. É verdade, galera. Eu só espalhava por bicho se fosse um país rural, né? Peio do seco contamina centenas. Beleza. Demorou pra caramba, mas já começou a contaminar centenas de pessoas. Os caras ainda precisam de 60 anos pra encontrar uma cura. E agora é a hora que a gente tenta deixar essa bagaça pneumônica também. Começar a espalhá-la pela água e pelo ar, né? Ver se a gente consegue sair do Canadá. Depois a gente manda algum sintoma de espirro, tosse ou sei lá. E é questão de tempo até o Canadá cair. O Canadá ser o primeiro a cair. Vai lá, pontinho. Vamos lá. 10 pontos. Quantos eu preciso? Preciso de 12 mais 12. Preciso de uns 26 pontos. Eu preciso de 24, mas é que quando eu aumento um, o outro fica mais caro. Então eu preciso de uns 25, 26 pontos. Tá infectando pra caramba. Mas o Canadá sozinho já achou 2% da cura já. Mas enquanto eu não sair dali é bom, porque eu não me preocupo, né? Opa, chegamos nos Estados Unidos. Beleza. Tá na hora de começar a espalhar ela pela água. Vamos embora, bora, bora. Vamos lá. Vamos ver se começa a pegar alguns países. A gente tem nossa primeira vítima nos Estados Unidos. E já cerca de 2 mil infectados no Canadá. Estamos ruxando loucamente. Sintoma do suor, beleza. Suor também, se as condições de higiene forem precárias, ajuda a espalhar a doença. Peio do seco contamina milhares de pessoas. Tá começando a contaminar mais rapidamente, certo? Dia de prevenção a peio do seco. Tá, foda-se porque eles não vão achar uma cura. Chegamos a 10 mil infectados. Agora o bagulho vai começar a engrenar, molecada. Nos Estados Unidos a gente infectou algumas pessoas e matou alguma também, né? O que é um problema. Infecção pelo ar. 13 pontos. Uma comulátide B. A doença não tá subindo, mano. Tá crescendo. Os caras estão com 10% da cura já. Dois anos pra achar a cura. Caralho. Será que dessa vez foi um fiasco, galera? Essa segunda tentativa aqui foi uma bosta? Não sei. Eu acho que a gente vai perder muito feio nessa, mano. Muito feio. Porque a estratégia foi extremamente errada. Colocar por animal em um país frio e rico, que não é rural, foi uma burrice sem tamanho. Vai ser imprecedentes. Essa porcaria dessa doença não tá espalhando. Vou tentar jogar por avião ela pra ver se ela começa a sair. Saiu um barquinho aqui e foi pra Europa. Agora é a hora pra eu torcer pra essa aqui espalhar, né, velho? Mas é muito lento. O poder de infecção dela foi muito baixo, velho. Os caras já estão a 20% da cura. Pedro, sei que você tá contaminando mais países. Controle pra onde ela vai no menu de transmissões. Ok. Ela tá chegando na Europa. Eu preciso pôr endurecimento genético nela, senão vai dar merda. Ok. E agora transmitir essa... Ó, transmissão eu já coloquei nível 1 de tudo. Agora é começar a investir nos níveis 2, né? Pedro seco foi colocado na lista de observação. Opa! Agora foi, molecada. Agora foi. Mandar aqui um nível 2 de endurecimento genético e começar a espalhar ela pro nível 2 das coisas. Ok. Bora. Cura 25% completa. Não estamos chegando em países quentes, que é uma preocupação. Mas os frios a gente tá pegando todos. Nossa, agora é a hora que ela começou a se espalhar, hein, mano? Caraca, olha isso. Chegamos na Glorilândia. Pedro seco sofreu mutações, desenvolveu de toma espirros. Beleza, vamos colocar resistência ao calor pra ela e ao frio. Medicamentos. E vamos colocar nível 2 de redução pelo ar e pela água. Não, não deu. Vamos colocar pública, beleza. Eu preciso colocar os bichinhos, né? Rato, pomba e ovelha, que era o início da minha estratégia, que a princípio... Nossa, velho, a hora que o bagulho espalhou, meu Deus. Beleza, estamos chegando nas ilhas, galera. Tá dando certo essa porra. Eu não tô acreditando, meu. Quase seguindo a prefeitura da cura. Vou precisar mandar os primeiros embaralhamentos. Então vamos lá. Vamos mandar já aqui, ó. Transmissão aqui, nível 2. Vamos mandar o primeiro embaralhamento daqui. Transmissão nível 2 pro pomba. Juntar pontinho agora pra colocar resistência a drogas e embaralhamento genético de novo. Mano, a doença tá se espalhando muito rápido. Aqui, países que ainda não foram infectados. Grande maioria da África do Sul, da África e da Oceania. Beleza. Países em suma tropicais. Eu coloquei já resistência... Ih, já era. Pegou a América do Sul inteira ali. Entrou no continente, já era, mano. Olha a gola pipoca, rapidão, mano. Beleza, ponto pra caralho. Vamos dar aquele super embaralhamento genético. Vamos ver. Aqui eu gasto 22 pontos. Aqui eu gasto 29, mas eu posso pegar o reforçado aqui. Vai ser 22 mais quanto? Beleza. Temos dois embaralhamentos genéticos ainda e eu preciso usar aqui a transmissão pro rato, né? Então vamos dosar bem o nosso gasto de pontos. Uma cura experimental é 100% letal. Isso vai atrasar a busca pela cura. Ih, caraca. Tem um aeroporto aqui ainda aberto. Já chegou na África. A doença tá em questão de tempo pra ela se espalhar ali dentro. Supressão imunológica começou. Não é possível. Turquia foi o primeiro a cair em anarquia. Beleza. Cura está 75% completa. Eu preciso de mais pontinhos de DNA. Eu preciso que se espalhe aqui na África. Essa porra pra eu ganhar conta. Minha única chance é dominar aqui a África, velho. Mas o bagulho não tá se espalhando. Por quê? Tá muito mortal, será? Cadê a habilidade? Resistência ao calor eu já coloquei. Já coloquei resistência a frio. 40 pontos. Eu preciso pagar embaralhamento genético, galera. Porque senão vai dar merda. Deixa eu colocar o sintoma de tosse pra espalhar mais rápido aqui pela África também. Velho, eu preciso dominar a África. Esse é o ponto. A África é meu ponto forte aqui. Boa. Espalhou fodamente. Boa. Espalhou fodamente foda. 90% eu vou precisar dar mais um embaralhamento aqui. Arábia Saudita tem poucos infectados. Ai, 92%. Beleza, erupção. Vai espalhar mais rápido. 93%. Vamos segurar até 95% aqui de cura. 94%. Vai, mais um pontinho, mais um pontinho. Vamos lá. Beleza, calma aí. Mais um embaralhamento de nível 3. A gente tem só mais um embaralhamento reforçado que custa 47 pontos. Ai, ai, eu não vou causar pneumonia não. Simbora, né, velho. Precisa colocar o ratinho mais um ponto ali, mas eu vou descer. Vamos ver o que vai acontecer. Será que eu consigo juntar 40 pontos antes da cura? A cura parou. 90%. 90%. A África Ocidental bombardeou uma área de contaminação. Vamos torcer pra isso foder ainda mais a situação do mundo. Mas dessa vez a gente foi mal. Ó, as pessoas saudáveis ainda estão ficando doentes. Mas eu acho que eu não consigo mais entrar em Marrocos, Angola, Zimbabue, Madasque, Iraque e Nova Zelândia. Vamos só fazer o teste aqui na Nova Zelândia, ó. Entendeu? Infectado, porto fechado, tudo fechado. Não tem, não tem caminho pra gente chegar na Nova Zelândia. E esse é o problema, galera. É, pessoal, foram duas tentativas. A gente se esforçou bastante aqui. Olha o jeito que a gente espalhou essa doença. Mas, infelizmente, não chegamos aí novamente nas ilhas, né, velho? A gente precisa realmente entender o que que tá acontecendo. A praga tem que ser letal pelo estilo de desafio que é, né? 95% já é o fim. A gente chegou na África, mas, por exemplo, não chegou em Madagascar. Ai, caralho, galera. Foi foda, foi foda. Eu não sei realmente aí o que estamos errando pra dominar esses últimos pontos. Mas eu acho que daqui a pouco a gente acerta a receita. Fizemos duas estratégias completamente diferentes. E destruímos praticamente o mundo inteiro. Ó, pessoas saudáveis ainda estão ficando doentes. Mas é porque ainda tem gente na África ficando doente. Porque não chegamos em Madagascar, né? 98% da cura. Deixa eu ver se rola um embaralhamento genético. Não rola. Daria de 47 pontos. O que daria pra eu fazer, talvez, é tirar alguns sintomas. Vamos ver. Vamos tentar segurar o máximo aqui, vai. Tentar tirar o máximo de coisa. Ver se eu consigo arrecadar os pontos necessários ali. Os portos já fecharam. Então eu posso, querendo ou não, desligar algumas coisinhas. Por exemplo, transmissão pelo ar, porque já fecharam os aeroportos. Transição pela água, porque já fecharam também ali. Beleza? E vamos colocar o embaralhamento genético mais forte. E vamos ver o que acontece. Nada, né? Um compensou o outro, pelo jeito. É questão de tempo até perdermos, pessoal. Vamos só aguardar aí, ó. Ninguém mais fica doente. A gente chegou a ir melhor nessa do que na outra. Mas ainda não foi o suficiente. As pessoas estão morrendo. Não vão achar uma cura. O Zimbábue e Madagascar e Nova Zelândia se salvaram, né? Três ilhas quentes. Ah, não. O Zimbábue é um país aqui no meio, né? Ó, o Zimbábue é cada um infectado, ele morre já. Pedro C que sofreu mutação de paralisia. Ó, o Zimbábue e a doença tá quase entrando no Zimbábue, ó. Ela entra e sai o tempo inteiro, ó. Entrou. Cinco, quatro, três, dois, um. Morreu. Entrou de novo, matou, saiu. Não tá dando tempo de se espalhar, né, mano? Que sintoma que tá matando aqui, velho? Isso que eu queria entender. Paralisia? Será? Eu não quero paralisia, então. Eu não quero paralisia, velho. Só sintomas mais básicos, só. Vai lá, entra no Zimbábue e morre. Entra no Zimbábue e morre. Entra no Zimbábue e morre. O Iraque também, a gente não consegue entrar de vez. Angola também não. Países pobres, quentes e... Enfim, países pobres, quentes. Não, tem a Nova Islândia que é rica, né? Bom, pessoal, está acabando aqui. A gente chegou realmente bem perto, olha. Bastante gente ainda sofrendo com a doença. Eles vão achar alguma cura agora. Daqui a pouquinho. Eu não tenho mais ponto pra fazer nada. Não é realmente só questão de tempo e esperar que a gente fale, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Eu sei que ficou extremamente longo. 25 minutos. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse cumprimento de vídeo. Muito obrigado por terem assistido mais essa tentativa de dominar o mundo. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E... Bom, estamos só esperando, né? Não vai acabar, não? Tem chance de ganhar. Ó, nenhuma pessoa saudável ali fica doente, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... Valeu! Valeu!